Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Amado ouvinte do programa Oração da Noite, hoje, sábado da Semana das Dores. Já estamos na véspera da Semana Santa. Desejo a você e a sua família uma Santa Semana, muito fecunda, participando de todas as atividades da sua paróquia, rezando os mistérios da paixão do Senhor. Que a sua Semana Santa seja de grande valia para a sua vida espiritual. Te convido a iniciarmos nossa oração noturna. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Façamos nosso ato de arrependimento, pedindo perdão dos pecados cometidos em palavras, pensamentos e obras. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Cristo, dia e esplendor, na treva o oculto aclarais. Sois luz de luz nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite. Velai do céu nosso sono. Em vós, na paz, descansemos, em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono, velha e fiel nossa mente, a vossa destra proteja quem vos amou fielmente. Defensor nosso, atendei-nos. Freiai os planos malvados. No bem guiai vossos servos, com vossos sangue comprados. Ó Cristo, Rei piedoso, a vós e ao Pai toda glória, com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Salmo 4, Ação de Graças O Senhor fez maravilhas naquele que ressuscitou dos mortos. Senhor, tem de piedade, escutai minha oração. Quando eu clamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Filho dos homens, até quando fechareis o coração? Por que amais a ilusão e procurais a falsidade? Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficardes revoltados, não pequeis por vossa ira. Meditai nos vossos leitos e calai o coração. Sacrificai o que é justo e ao Senhor oferecei-o. Confiais sempre no Senhor. Ele é a única esperança. Muitos há que se perguntam. Quem nos dá a felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração do que a outros na fartura do seu trigo e vinho novo. Eu, tranquilo, vou deitar-me na paz. Logo adormeço. Pois só vós, ó Senhor Deus, dai segurança à minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, tem de piedade e escutai minha oração. Salmo 133, oração da noite no templo. Louvai o nosso Deus, todos os seus servos e todos os que o temeis, pequenos e grandes. Bendizei o Senhor Deus durante a noite. Vinde agora, bendizei ao Senhor Deus, vós todos servidores do Senhor, que celebrais a liturgia no seu templo, nos átrios da casa do Senhor. Levantai as vossas mãos ao santuário, bendizei ao Senhor Deus a noite inteira, que o Senhor te abençoe de Sião, o Senhor que fez o céu e fez a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendizei o Senhor Deus durante a noite. Leitura breve, Deuteronômio 6, 4, 7 Ouve, Israel, Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, e trarás gravadas em teu coração todas estas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos, e delas falarás quando estiverdes sentado em tua casa ou andando pelos caminhos, quando te deitares ou te levantares. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo, eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Cântico de Simeão, Cristo, luz das nações e glória de seu povo. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Oremos. Ficai conosco, Senhor, nesta noite, e vossa mão nos levante amanhã cedo, para que celebremos com alegria a ressurreição de vosso Cristo, que vive reina para sempre. Amém. Ó Mãe do Redentor, do céu a porta, o povo que caiu socorre exorta, pois busca levantar-se, virgem pura, nascendo o Criador da criatura. Tem piedade de nós e ouve suave, o anjo te saudando com seu ave. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem, a dolorosíssima Senhora, venha sobre você e os seus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada a Semana Santa para você e sua família. Fique em paz. Tenha uma noite de bom repouso. e no final da vida a todos nós, uma morte santa. Amém.